Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha só, iniciando esse vídeo aqui com essas mudinhas aqui de Pink Prince. Exatamente, olha o que a gente tem aqui disponível para vocês. Aí temos de vários tamanhos essas mudas de Pink Prince. E olha só como tá vindo um variegato de rosas. Ó, tonalidade de rosa que ele vem. Coisa linda, né? Então a gente tem essas mudas aqui disponíveis. Quem quiser falar comigo pelo nosso zap, tá? Deixa aqui na descrição do vídeo. E também quem quiser falar comigo lá pelo meu Instagram, joseflor4, tá certo? Tenho as mudas dessa monstera aqui, ó. Que é uma monstera diferente que a gente tem aqui. Ela vai subindo assim, ó. Olha, podem ver que ela vai enramando. E vai ficando essa aqui, ó. Bem variegato, tá? Então se você colocar no solzinho da manhã ou na sombra também, né? Que leva aquela ótima claridade e elas vão muito bem. Aí eu tenho mudas de outra de aglaonemas, da aglaonema fita. Vários filodendros. Olha só que saiu. As mudas já estão disponíveis desse pedáton. Gente, esse pedáton, que ele fica enorme, muito lindo com essas orelhinhas. A gente tem o da gente ali no tutozinho, né? Vou até mostrar pra vocês. Aqui a gente tem... Temos várias mudas desse aqui, ó. Que é o cara de cavalo, que ele fica com a coloração também muito bonita. É... Jiboia Joy a gente tem bastante também, tanto na coinha, como também em potinho 11. E temos também várias mudas dessa lindona, essa mini costelinha de Adão. Ó. A mini costelinha, a rafidófera. Olha a outra aqui como tá linda essa outra aqui, ó. E tem um menorzinho também. Chifre de viado a gente tem esse. Está muito lindo. Aí a gente tem várias mudas dessa maranta. Que eu acho ela maravilhosa também. Cadê o pedáton? Olha aqui, gente, no nosso tutozinho. O nosso pedáton. Como ele tá lindo, gente. E o tanto que ele desenvolve. Você corta, ele faz muda. Ele cresce. Ó, eu cortei aqui já duas vezes. Já deu essa muda. Já vem mais mudinha aqui embaixo. Isso aqui é uma mudinha, ó. Então, ele fica muito lindo. E outras aqui que a gente tem, né? Ó. Muda dessa aqui. Eu não sei se eu vou ter, mas eu vou dar uma olhadinha. Tá? O que a gente tem de flores também. Muita gente perguntando. Então, já vou separar essa daqui. Essa aqui já vai pra uma cliente engravatar. A gente já vendeu. Só tem essas três agora, tá? A gente tem essa. Essa falca. Tá muito linda. Essa tonalidade. E essa outra aqui. Bem diferente. Porque ela tem essas duas misturas aqui de cor. Né? Muito linda. Olha só. E olha o tanto que tem de botõezinhos pra abrir. E vocês sabem que essa falca, ela demora bastante, né? Com a floração. Olha como ela tá linda. E se vocês comprarem também, vocês também podem estar comprando esse vasinho de barro que elas gostam muito. Tá vendo? A gente pode colocar bromélia. E as orquídeas, elas amam esses vasinhos de barro. E ele veio bem trabalhado dessa vez, ó. Porque olha só como ele veio da primeira vez. Ele veio mais liso. Ó. Da gente aqui, ó. Linda. Olha só. Ele veio liso. Tá vendo? Olha o tanto de aço que tem aqui nessa planta. E ele veio assim desenhadinho. Bem lindo, né? Bem lindo mesmo. Olha a nossa bromélia aqui, ó. Dando florzinha. E esse cheirinho de canela que ela tem. Maravilhoso. Então, essa aqui é uma catileia. Tá aqui um cheiro maravilhoso. Já até gravei pra vocês. E de orquídea, por enquanto a gente vai ter essas aqui. Tá? Porque essa outra lindona aqui já tá separadíssima. Muito linda, né, gente? Voltando pra cá. Aí a gente tem as aglaonemas. Essa daqui, ó. A pataia, né? Muito linda. Essa outra também eu acho ela maravilhosa. E essa já tá um grande, tá? Mas eu tenho mudas pequenas também. É só falar conosco que a gente manda a foto pra vocês. Tá certo? Tem esse aqui, ó. Que tá sendo sucesso de venda também. Esse costos. E tem essas aglaonemas aqui, gente, ó. Tem a mini também, ó. Essa aqui maravilhosa. Todas são muito fáceis de cultivo. Não tem problema em cultivar elas. Porque elas são maravilhosas. Quem tem uma quer ter todas. Porque ela é muito fácil de cultivo mesmo. Tá? Tem outra aqui também, ó. Que essa também é uma aglaonema. Essa. Essa outra aqui também que é a cune. Tem um mudas dela também. Ela fica com folhão. Uma tonalidade maravilhosa. E quem quer as aglaonemas podem cultivar elas na água, né? Muita gente já cultiva na água. E olha só o que você estava esperando que saiu, ó. Os cingonhos variegados. Então, quem quiser, eu acho que eu tenho aqui umas quatro mudas. Tá? Olha só como eles estão bem variegados. E ele vem bem variegado mesmo. Então, saíram as mudinhas aqui pra vocês. Tá? Olha as marantinhas que eu disse pra vocês. Tá muito linda também. Essa daqui, né? Que o povo adora. Manda essas fenestrasinha. Tem a costela de Adão. A tradicional. Aí ela vai nascendo assim porque ela é pequena. Depois ela vai abrindo as fenestras. Que é aqueles buraquinhos, né? Eu acho um encanto. Gente suculentas. Olha só que cada uma linda. Eu tô apaixonada nessa suculenta. Muito mesmo. Olha essa outra. E a folha dela é bem dura. É bem durável ela, tá? É muito maravilhosa também. Aí tem uns... Tem esse... Misericórdia. Tem gente que passa aqui numa zoada, viu? Desculpa aí, pessoal. Ó, tem uns filó dentro. E olha essa orquídea aqui amarela da gente que abriu. Como ela tá linda. A gente tá apaixonada. E o cheiro também, viu? As cartilés, em geral, tem um cheiro maravilhoso. É... O que foi que eu ia mostrar mais pra vocês? Olha a roseira. Olha a roseira que abriu. Olha como é cacheada essa roseira. Um vermelho maravilhoso. Temos também os gerâneos. Maravilhosos também. Tem uma árvore da felicidade, ó. Em vários tamanhos. Olha essa glauônima aqui, ó. Se tá mostrando aqui, ó. Olha a floração dela, pra quem não conhece. É bem simplesinha, mas é muito linda. Muito linda mesmo. Rabo de macaco que vocês perguntaram, a gente vai ter esse aqui, ó. Esse grande disponível. Tá vendo? E aquele outro ali também, menor. Vai ter esses dois aqui disponível, tá? Menorzinho, eu creio que vai ter mudas, né? Porque o Dinho tá fazendo lá umas mudas. Então, vai ter umas mudas menorzinhas, que é no pote 11. Tá certo? Olha o fico. Se em breve vai ter muda também. Tô colocando pra enraizar. De outro pé que eu tinha. Dessa aqui, Maria não quer que corte, não. Então, vamos deixar, né? Olha quem vem dando uma flor. Esse cacto aqui, que ele é maravilhoso. Uma flor branca. Acho a florzinha dele branca maravilhosa também. E os cactos que a gente tem, por enquanto, são esses daqui. Então, os amantes de cacto, né? Quem quiser, alguns cactos, vai tá na promoção também. Junto com as suculentas. Tá certo? Que a gente já tá aqui, trabalhando desde de manhã. Separando. Porque vocês merecem. Então, a gente... Como eu disse no outro vídeo. Suculentinhas de quatro, vai tá de dois. De cinco, vai tá de três cinquenta. Então, a Maria vai tá aqui, precificando aqui pra vocês. Rabinho, rabinho. É... Rabo de rato. Pequenininho que vocês queriam também aqui, ó. Tá vendo? Bem... Bem menorzinho do que o que eu tinha. E vou ter esse aqui, ó. Esse ripsales, que ele parece um algodãozinho. Vou ter uma muda dele. Que eu tinha ele ali enorme. Vocês pediam pra fazer muda. Então, tá aqui, ó. Fiz a muda aqui pra vocês. É... As bancadas, a gente vai dar uma... Mais uma preenchida. E fazer a foto aí. E passar direitinho aí o... O valor pra vocês que pediram aqui no nosso... No nosso zap. Certo? E substrato também que vocês perguntam, né? A gente vende bastante. A gente tem pra folhagem, pra suculentas e pras RD. Já tá se acabando, ó. Já tem pouco já aqui. Tá? Então, gente. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Não tô falando muito alto porque eu tô um pouco rouca. Tá? Então, é isso aí. Muito, muito obrigado. Venham nos visitar. Venham comprar. Fazer a comprinha de vocês. Porque tem muita coisa. Muita suculenta aqui. É... Que vai tá na promoção aqui pra vocês. E todos assim, ó. Muito linda, gente. Olha o show dessas colheres de cobre. Maravilhosa, né? Então, é isso aí. Venham garantir de vocês. Muito obrigada pelo carinho. Deus abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau.